Mais uma igreja conhecendo o povo do Senhor que vai morar do céu. Aquele que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra no livro de Gênesis, capítulo de número 24, versículo de número 16. O primeiro livro da Bíblia que escreveu Moisés, capítulo de número 24, versículo de número 16. Enquanto o seu irmão procura, quero louvar a Deus pela vida do pastor Amizaday Trindade Monteiro, que tem sido um pai na fé para minha pessoa, minha vida espiritual e material. Me ajudou muito na hora que eu mais precisei. Ele esteve ali me dando apoio moral, físico, psicológico e pastoral. Me ajudou em ter me ajudado. Foi intermédio dele que hoje dentro do estado da Bahia nós temos andado pregando a palavra do Senhor. Me apresentando alguns pastores. E hoje nós estamos aqui na região de Nova Açores. E intermédio dele pregamos ontem no pastor Adriano. No dia que cheguei pregamos ali no estado. Não trocamos nem de roupa, mas foi esportivo mesmo. E pregamos a palavra do Senhor. E agora o nosso irmão, o pastor Zé Mudo. Que Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Foi um prazer conhecer o Senhor. Canta demais. Gosto muito de louvor, mas Deus não me deu esse dom, não. Eu questiono para Deus. Poxa Deus, podia ter me dado pelo menos um pouquinho. Mais amém. Vai igual de dado no mundo que tem. Cada qual o seu quadrado, né? O meu é pregar. Então vamos embora pregar a palavra de Deus. Quem veio ouvir a palavra, diga amém. Amém. Agora Deus e eu vim pregar a palavra. Pronto, deu certo. Irmão, antes de começar. Eu tenho aqui o material. É simples, eu nunca gravei DVD. Até porque hoje não está compensando tanto por causa de YouTube, essas coisas. Mas como eu não sou de cobrar, eu não gosto de cobrar para pregar. E aí eu tive essa ideia de fazer um material simples, um DVD. Os irmãos me ajudam com a oferta de 10 reais. Você vai levar um DVD. O meu DVD assim, o acabado acabou. Ontem lá no Pastor Adriano um pouco, já levou tudo. Mas eu ainda tenho, ele simples, a mesma mensagem. Tenho ele em DVD. Mas Pastor, eu não tenho um aparelho de DVD. Eu tenho som. Seja por isso, você vai levar um CD com áudio. Para ouvir a palavra de Deus. Amém. Você vai me ofertar com 10 reais. Você vai levar o CD. E vai me ouvir pregar lá dentro da tua casa. E vai ser abençoado. E detalhe, irmão. Antes de trazer esses DVD para pregar, eu subi para o monte, levei e consagrei ele ao Senhor. Para que quem ouvir seja abençoado e edificado nas suas casas. Amém. Deus abençoe. Fazendo isso, você vai estar me ajudando. E ajudando a sustentar a minha família. Que são quatro mulheres que estão lá me esperando chegar em casa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou Gênesis 24, 16? Diga amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E a dozela era muito formosa. A vista virgem a quem varão não havia conhecido. E desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Quero repetir a parte B deste versículo. E desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Vamos repetir comigo no 3 a parte B. 1, 2, 3. E desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Aleluia. Agora põe a Bíblia sobre a tua cadeira. Quem está no banco, põe sobre o banco. Aleluia. Agora tu vai procurar o irmão aí do teu lado. E vai falar assim. Para querer subir, tem que descer. Tem que descer. Fala com gosto para ele. Para poder subir, tem que descer. Aleluia. Ninguém sobe. Fala pra ele. Ninguém sobe. Ninguém sobe. Sem antes descer. Ninguém sobe. Ninguém sobe. Sem antes descer. Aleluia. Eu sinto Deus na casa. Glória. Glória a Deus. Eu sinto Jesus no ambiente. Podeis tomar o vosso assento dando glória. Aleluia. Se você quiser ficar silêncio, martigando a palavra, tudo bem. Mas o glória não me incomoda. Aleluia. Pelo contrário. O glória mostra pra mim que você está recebendo a palavra. Amém? Glória. Queridos e amados irmãos. O texto que outrora nós acabamos de ler. Talvez você já deve ter feito missão dele na tua casa. Quem é que não conhece a história bonita de Rebeca, de Isaac e de Abraão? Todos nós conhecemos e sabendo que Abraão recebeu uma promessa já na sua velhice. E disse Deus para Abraão que livraria pai de uma grande nação. Um certo belo dia Deus chamou a Abraão e disse. Abraão, conta as estrelas do céu, conta as areias do mar. Ele virou e disse para o Senhor. Senhor, é impossível contar as estrelas do céu e contar os grãos de areia do mar. Se eu posso até começar. Mas eu logo vou me perder na contagem. Porque é inumerável. Não tem como contar. Pois assim, Abraão, eu farei de ti. Aleluia. E tem um detalhe, Abraão. Eu vou lhe prosperar. E vou lhe fazer grande nesta terra. O tempo passa. Os anos se passam. Aí Sara fica apressada. Vai pegar tua seba H. Vai dar a Abraão para que deite com ela. Abraão vai deitar com a serba. Ela vai dar um filho a Abraão que vai se chamar Ismael. Mas torça-se o tempo. Deus deu a promessa a Sara. Sara teve um filho. E deu-lhe um nome, Abraão. A este menino de Isaac. Eu quero que tu preste atenção. Da palavra para você não perder nenhum ponto desta mensagem. Porque eu quero que você saia daqui maticando ela. Aleluia. Não conversa com teu irmão. Porque quando você senta na mesa para comer. Ou você conversa ou você come. Não dá para fazer as tuas coisas. E já que nós sentamos na mesa para comer. Então nós cala a boca e a boca para comer. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora passa o tempo. Abraão está feliz com teu filho Isaac. Aí Deus vai chamar Abraão. Abraão. Dê um detalhe, Abraão. Eu quero que eu encontre contigo. E nesse encontro eu quero que você me faça uma coisa. E o que é, Senhor? Eu sei que o Senhor falou comigo. E toda vez que o Senhor fala comigo. Eu obedeço, Abraão. Eu quero que você vai pegar o teu filho Isaac. Vai subir ao monte. E vai me oferecer ele. Você vai sacrificar o teu filho. Agora eu me coloco no lugar de pai. Porque eu tenho três filhas. E eu fico olhando e falo. Meu Deus do céu. Não me peça uma coisa dessa. Porque eu não vou fazer não, Senhor. Eu vou ser pronto. Irmão. Eu não faço uma coisa dessa. Abraão olha para Deus. É, Senhor. O Senhor me deu. Então vamos embora lá. Pegou o rapaz. Não era menino. Viu, irmão? Porque muita gente fala aí que é menino. Aí põe filme aí dizendo que era menino. Se você ler a Bíblia e fazer a contagem. Isaac já era um moço. Já era um rapaz. Agora Abraão fala. Isaac, vamos pegar a lenha. Se você ler a Bíblia. O texto vai dizer que Abraão tomou a lenha. E colocou sobre os ombros do menino. É, já, já. Eu vou começar a explicar um negócio aqui para você. E ele subiu. Mas quando você lê os evangelhos. Quando Jesus está subindo ao colar. Vai dizer o texto que Jesus levou a cruz sobre os seus ombros. Isaac aqui no Velho Testamento. No Livro de Gênesis. O início da Bíblia já está mostrando a cruz aqui. Porque aqui Isaac representa Jesus na nova aliança. É por isso que o escritor vai fazer questão de dizer. Que tomou Abraão a lenha. E colocou sobre os ombros de Isaac. Porque Isaac estava carregando o madeiro. Representando o sacrifício de Jesus. Que ia fazer na cruz do Calvário. Aleluia. Abraão vai subindo. E na caminhada que vai subindo. Quando chega ao pé do monte. Vai dizer para o seu servo. Fica aqui. Porque eu vou subir. E já eu volto. Mas não tem cordeiro. E na subida do monte. O menino. O rapaz vai virar para o teu pai. Pai. Aqui está o cutelo. A faca. Aqui está o fogo. Está tudo aqui. Aqui está a lenha. Mas cadê o cordeiro. Papai. Aí Abraão vai dizer para o teu filho. Meu filho. O cordeiro. Para si. Deus proverá. É tanto. Presta atenção. Mas temos que ler a Bíblia. E ler a Bíblia. Prestando atenção. Quando Abraão fala para o teu filho. O cordeiro. Para si. Deus proverá. Eu entendo que Isaac entendeu. Ele cala a boca. Não questiona com o pai. Ele não fala nada com o pai. O que eu aprendo? Ninguém questiona com o pai. Ninguém bate boca com o pai. E tem muita gente por aí. Batendo boca com o pai. Querendo questionar com o pai. Se o pai falou que o cordeiro. Para si. Ele vai prover. Não reclama. Não duvida. Porque ele vai prover. Ele sabe. Aí eu imagino. Eu gosto de ler a Bíblia. E eu gosto de levar minha mente. Para a época. Abraão montando o altar. Ai Jesus. Abraão tá montando o altar. Pegando pedra. Colocando pedra. Tá pegando a lenha. E talvez Isaac. Tá ali Isaac. Não sabia que que jóia escreveu. Mas eu imagino. A Bíblia não fala. Mas eu imagino Isaac. Na tua mente falando. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Você não tá entendendo. Se tivesse entendendo. Você já tava dando glória. Isaac. Alá. Alba. 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 Será que você copia. Do que o papai tá fazendo na tua casa. Então não reclama. Ainda há imensões. Ou se pagória. Com o papai ninguém bate boca. Com o papai ninguém questiona. É só ficar calado. E montar o sacrifício. Ele monta o sacrifício. Ele monta o altar. Você sabe por quê? Não faz. Não tem como você falar. Que Isaac era um menino. Isaac era um rapaz. Isaac tinha força suficiente. Pra lutar com Abraão. Porque a Bíblia fala que Abraão já era velho. Já era de idade. O moço. O jovem. Ia brigar com o velho. Ia ganhar mesmo. O velho podia ter experiência. Saber alguns truques pra sair. Mas o menino tem força. O jovem tem força. Ele ia ganhar aquela luta. Mas ele se entendeu. E se entregou pro sacrifício. Entendeu? Jesus se entregou. Isaac entrega aqui também. Isaac tá falando. Eu vim trazer um recado. Pra minha geração. O meu Jesus tá mostrando a cruz. Desde o início do mundo ele tava. Então lá no evangelho. Ele só vai cumprir. Cê sabe. Não é criticando pregadores. Cê sabe qual é o mal dos pregadores. É que quer ler os evangelhos. Mas não quer ler o petateuco. A Bíblia tá codificada. Dentro do petateuco. Quer conhecer Bíblia? Vem pra adorar. Quer conhecer Bíblia? Vem pra adorar. Vem aqui pra Bíblia. Qualquer Bíblia vai te dar bar. Sim. Oh, não. Oh, não. Isaque vai caladinho. Irmão, olha a comparação. Jesus foi levado a matadouro como ovelha muta. Isaque, a única vez que você vê Isaque procurando na Bíblia pelo pai. É só na hora que ele fala. Cadê o cordeiro, pai? E o pai fala. Pra si Deus proverá. Ele cala a boca. Cala a boca. Quentou. Calou. Ele não reclamou mais nada. Isso só. Abraão põe o menino sobre o sacrifício. Eu vou andar porque o ponto da mensagem não é essa. Põe o menino ali. Quando o Abraão levanta o cutelo pra sacrificar, eu imagino Isaque na tua mente, mão amarrada ali, Jesus. Eu confio em ti, meu rei. Aí de repente, ai meu Deus do céu. Aí de repente uma voz, Abraão. Aí ela falou, eu conheço essa voz. A primeira vez que eu ouvi essa voz foi de Uda Calderria. Quando eu, muito antes de conhecer ele, eu ouvi ele falando, sai do meio da tua parentela. Eu ouvi a segunda vez que eu ouvi, ele me fez uma promessa dizendo que eu ia ser pai de uma grande nação. A terceira vez que eu ouvi, ele me prometeu o fim e eu tô ouvindo ele de novo. Abraão, não pode ser mal, menino. Abraão, olha pro lado. E tá o cordeirinho, meu irmão. Olha aí, Abraão, o cordeiro. Eu providenciei o sacrifício pra ti. Eu providenciei o teu sacrifício, irmão. Não reclame, não lamente. Porque a tua vitória virá. Olha aí, Abraão oferece o sacrifício, desce o amor de contente. Aleluia. Passa-se o tempo, Sara veio a falecer. E Isaac ficou muito triste. Quando o Abraão vê Isaac triste e abatido, ele vai chamar o teu moço e vai falar assim, Eleazar, faz uma coisa pra mim. Vai no meio da minha parentela e traga uma moça pro meu filho Isaac casar. Não pode ser moça fora da minha parentela. Tem que ser moça no meio do meu povo. E pra tu jurar que vai fazer o que eu tô falando, ponha a tua mão debaixo da minha coxa. Coloca a mão debaixo da coxa. Na cultura de Israel, significa sinal de um pacto perfeito. Quando ele põe a mão debaixo da coxa do teu senhor, ele tá prometendo que vai fazer aquilo que ele tá pedindo e que só vai voltar quando conseguir o que o senhor quer. Agora, o teu servo vai sair. Quando o seu servo sai, o segredo tem Isaac. Quando o servo do teu pai sai pra procurar moça pra ele casar, ele sai pro campo pra orar. Ele sai pro campo pra pedir adeus. Por quê? Ele entende que ele vai casar. O teu pai mandou procurar moça. Mas quem vai casar com a moça é ele. Então ele foi orar, porque ele não poderia casar com qualquer uma moça. Porque ele carregava no seu sombro o peso da promessa do teu pai. Ele carregava o peso no sombro de uma história de uma geração que ia perdurar por séculos e séculos e que muita geração depois ia falar dele. Isaac foi pro monte de orar. Isaac não fez como os alguns rapazes saem por aí pra encaçar, pra ficar namorar escondido. Ou ficar no escurinho, nas amassadas, não. Ele foi pro monte de orar. Se quer um segredo, jovem, pra casar bem, vai pro joelho orar. Pra casar bem, você não vai conseguir moço bom pra casar. E Facebook, você não vai conseguir moça bonita pra casar no Instagram. Não, não, essas coisas só ilude o homem. Esse negócio é um gatinho, é uma gatinha. Deixa eu tirar o goceio. Prende um gato dentro de um quarto e fica lá dentro pra ver o que ele vai fazer. Não é muito pra ser muito inteligente. Você vai sair com a cara arranhada. Olha, não é você, já deve saber. Muita gente anda por aí com o sol inchado. Foi porque no olho ficou, mas todo é o conselho, não ouve o conselho. Eu vou falar. Vai, Jesus. Quer casar bem? Vai orar. Guerra de almoço bonito? Vai orar. Guerra de almoço é bonita? Vai orar. Beleza, não põe no prato. Mas o chão, sinal de mulher de Deus. Homem de Deus, põe no prato sim. Porque é isso que faz a diferença. Só quem tá sentindo Deus aqui. Só quem tá sentindo Deus aqui. Aí tem uns caras que falam que igreja não é lugar de procurar namorada. Não, crente procura namorada pra casar. É na igreja, não é no mundo. Quem procura namorada no mundo é incrédulo, é ímpio. Cristão procura pra casar na igreja. Olha o exército, ele era uma palha de chão, ele era legal. Ele foi orar. E quando ele ia ser aí, saindo procurar a moça. Ele falou com Deus assim, Senhor. Me dá um sinal. Porque a moça que eu quero levar pro meu senhor. Quando eu pedir ela água pra me dar de beber. Ela vai me dar água de beber. Ela vai dar água aos meus camelos. E ela vai dar água aos meus servos. Isso ele falou com Deus no coração. Tá na Bíblia. Eu não prego outra coisa, eu não sei a Bíblia. E ele vai. Quando ele chega, ele vê a moça. Quando ele vê a moça. Ele vira pra ela e fala assim, me dá o de beber. Ela rapidamente. Antes de ele acabar de falar. Que o texto adiante fala. No primeiro versículo que nós leu. Não diga que ele acabou de falar. Mas adiante. Nos versículos mais à frente vai falar. Que antes de ele acabar de falar. Ela chegou e ofereceu água de beber. Deixa eu te contar o secreto. Aqui desse tanque. Ela desceu pra pegar água. Tinha uma cultura pela manhã. Os irmãs cegos que eram pastores. Pastoreavam pela manhã. Ou seja, eles tiravam a água pela manhã. Quando as moças vinham pastorear tarde. Elas vinham tirar água. O poço não tinha mais tanta água. A água estava baixa. Agora acontece o milagre contra a lei da física. Na vida de Rebeca. Que até hoje ninguém conseguiu explicar. Segundo a história. E segundo o escritor. Cláudio José vai dizer. Que ela tinha que tirar no mínimo. Mil e quinhentos litros de água. Porque o camelo bebe no mínimo. Cem litro de água. Primeiro ponto pra moça, pra Isaac, tem que ser trabalhadora. Não pode ser uma moça preguiçosa. Porque a moça que vai casar com Isaac vai carregar também uma história de uma geração. Não pode ser mulher trouxa. Saia do Facebook. Saia do Instagram. Saia da internet. Vai pra Bíblia. Vai trabalhar. Vai ajudar a mãe em casa. Eu tenho um recado aqui pra dar pros pais. Tá na hora de nós, pai. Tomar o controle da nossa casa. Dentro da nossa casa. Primeiro manda a Deus. Depois é o Senhor. Depois é a senhora. O teu filho tem que te obedecer. Ai, Jesus. Na hotel de Tadalém aí. Que pai não pode corrigir filho. O senhor não pode bater no teu filho. Mas a polícia pode quebrar a cara. Falta rir. Mas o pai não pode. A Bíblia fala. Que o pai que ama o teu filho. Não pode amar. Me desculpe. Não sei se você vai sair daqui gostando de mim. Como tava gostando no início. Mas eu vou falar. Eu tenho compromisso com Deus. Eu não tenho compromisso com o homem. Quem saiu de baixo de uma carreta. No ano de 2018. No início do ano de 16. E tá vivo. Eu vou falar. Deus também deixou vivo o pai do Lir. Eu vou falar. Ela é boa pra responder. Ela é boa pra responder. Aí quer chegar aqui na igreja. Quer cantar. Você não é típico. Nem de pegar no microfone. Obedece em casa. Pra depois pegar aqui. Obedece o pai. Pra depois cantar aqui. Santifica tua vida. Santifica tua vida. Santifica tua vida. Honra o teu pai. E tua mãe. Pra que os teus dias de vida. Seja acrescentado na terra. Isso aqui é uma promessa. Que Deus quer viver mais. Obedece. Deixa eu dar um detalhezinho. Eu falo uma palavra. Porque tem muito rapaz morrendo novo. Muita moça morrendo nova. Porque não obedeceu o pai. Tá morrendo baleado. Morrendo de overdose. Morrendo de cirrose. Porque não quis obedecer o pai. E a Bíblia tá falando. Se não obedece morre em cima. Se não obedece não vai pro céu. Ai Jesus. É Bíblia. Quem não gosta de Bíblia. Não vem pra igreja. Agora quem gosta de Bíblia. Vem pra igreja. Então come Bíblia e me acompanha. Agora. Ela vai tirar água. E dar água pro Elezé. Dar água pros moços de Elezé. Aí não bastava. Ela começa a tirar água. E dar água pros cambeiros. E Elezé tá olhando. Ela vai tirando água. É uma moça irmão. Se fosse um homem. Dava pra se entender. Porque quando a Bíblia fala de mulher. Fala de menina. Fala de melice. Fala de carinho. Fala de sensibilidade. Mas o homem fala de força. De robustez. Ela fala de vigor. Mas a mulher fala de carinho. Cuidado. Então meu irmão. Trata a tua mulher bem. Cuida da tua esposa bem. Trata ela com o que a Bíblia fala. Voz marido. Amai as moças. Tu achou que só mulher quer apanhar aqui, rapaz? Voz marido. Amai as moças esposas. Assim como Cristo ama. A tua noiva. Fala direito com a tua mulher. Não levanta a voz com ela. Ela pertence a Deus. Como você trata a tua noiva em casa. Deus vai te tratar também. Você é o cabeça. Teu não tirou tua mulher nas costas. Te tirou do lado. Ela tá do teu lado pra andar junto com você. Ele não colocou. Ela tirou do pé. Ela tirou da costela. Quando ela tá do lado, não pisa na tua mulher. Cuida bem dela. Ela vem dela. Porque se ela não vem dela. Ela vem de você. E tu é que vivemos no tempo com a tua esposa. Aleluia. 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 Isso chama descer. Aleluia. Para descer tem que descer nos mínimos detalhes. Aleluia. Aleluia. A irmã chegou na porta da casa de Eliseu. Se achando. Aleluia. Ah, Jesus do céu. Aleluia. Aleluia. Eu tenho carta do rei. Se eu com isso. Porém é neproso. Fala pro teu senhor. Que o rei mandou. Porém neproso. Fala pro rei. Fala pra ele. Que o rei me deu óleo. Eu tenho ouro. Eu tenho prata. Porém neproso. Aleluia. Na minha casa imundo. Não entra sujo. Não entra. Quer entrar na minha casa. Dá um mergulhinho lá no Jordão. Aleluia. 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 Tem que descer. Aleluia. 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 Se Jesus quer Jesus. Foi lá no Jordão. Desceu. Porque eu e você não vai descer. Aleluia. 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 E agora é Deus. Olha como é que é Jesus. Filipe é esse dois. Simpa. E ele. Que haja que haja em vós sorte. Que teve também o mesmo sentimento que você tem. Teve Cristo Jesus. Que não teve por usurpação. Digo a Deus. Mas é o melhor. E o melhor morte de cruz. E fez-se semelhante aos homens. E Deus o exaltou soberanamente. E o teu nome sobre todo o nome. Jesus desceu. Passou 33 anos aqui. Depois ele ficou hoje. Seu discípulo. Seu discípulo. Seu discípulo. Depois ele subiu. Mas primeiro. Ele teve que descer. Então tá na hora. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Lembra? Das 10 e 20. 5 de azeite. E 5 notinha. Com pouco azeite se pega. Com pouco azeite revela. Com pouco azeite aleluia. Jesus canta. Pra cima e pra baixo. Pode ter muitas agendas. Com pouco azeite. Mas com pouco azeite. Vai ouvir o cordeiro. Lá vem. Lá vem o esposo. Lá vem o esposo. Ele dá um pouquinho no lugar. O que Deus vai pegar. Aí quando voltar. Vai bater na porta. Bate na porta. Deixa eu entrar. Não pode. Eu não te conheço. Olha. Em teu nome eu peguei. Em teu nome eu revelei. Em teu nome adivierta. Tudo isso tu fez no meu nome. Em teu nome. Tu conseguiu o que? Eu consegui riqueza. Eu consegui fama. Eu atraí multidão sim. Mas você não esqueceu de uma coisa. Que atraiu a soberba. A mentira. O adultério. A guardaí-lo de mim. Maldito quem eu não busco é. 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 Que atraiu o que eu não busco é. Maldito quem eu não busco é. Dere a sube, canta o rap e nada sério Dere a louha, nasunara chaya Ok, minhas toque, dele passa Agora é dele que entra na tua vida Vai encher o teu canteiro, vai encher o teu canteiro Levanta a mão pra receber Ele vai encher, ele vai encher Porque você desceu na noite no poço certo Você desceu no poço certo Agora sobe, sobe com o teu canteiro cheio de água Água é palavra, água é vida, água é o chão Perderam porra Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Permita a mentir aqui por quê? Glória a Deus Aleluia Aí, Eliezer fala assim, cadê o senhor, moço pai, me leva até ele, ela vai levar, olha como é que é a moça, presta atenção, pelo amor de Deus, os rapazes que vai casar, presta atenção, ela deixa, Eliezer conversando com teu pai, vai pegar os camelos, os cavalos e vai colocar no pasto, ela não passa.